Aqui estou eu, a minha Cricut e essa casinha que foi toda feita nela. Eu chamei de Casa de Colorir, que é um presente pensado para o Dia das Crianças que está chegando aí, mas que é uma ideia também que nós brasileiros gostamos muito de fazer para a lembrancinha de festa de aniversário de criança, que é aquele kit ali que pode animar as crianças na festa, né? Montar um cantinho para elas se divertirem, que elas também podem levar para casa. A ideia é que ela possa colorir a casa por completo e também as páginas de colorir que tem lá dentro da casinha. E como o vídeo a gente não traz apenas os moldes, mas a gente traz novidades e ensina coisa para vocês, eu vou mostrar para vocês como eu fiz essa casinha usando as canetas da Cricut, tá? Eu usei apenas essas duas canetas para fazer todo esse desenho, ele não foi impresso, ele foi desenhado, sim! Porque a maioria já deve saber, mas para quem ainda não sabe, a Cricut, além de cortar, ela desenha também, eu estou adorando trabalhar com elas, eu acho super legal trabalhar com essa técnica, principalmente quando se usa, como eu usei nessa casinha aqui, um papel que tem textura, como é o papel que eu uso bastante, que é o cardstock da Cricut, ele tem uma textura leve, então passando a caneta por cima dessa textura, dá uma impressão de que foi desenhado à mão, eu acho lindo esse efeito e eu acho que é uma ótima ideia que casou com essa casinha aqui, casou com a casinha? Mas combinou com essa casinha, porque a ideia é que a pessoa, que é criança no caso, ela pinte essa casa com giz de cheira, com tinta ou lápis de cor, que no caso dessa casinha, lá dentro vai ser para colocar giz de cheira e tinta guache, então assim, a ideia de que você pinta a casinha, de que parece que a casinha está já desenhada à mão, eu acho ótima e eu espero muito que vocês façam esse projeto aí, quer seja para presentear, quer seja para lucrar de alguma forma. Como esse foi um projeto desenhado por mim, fora do Design Space, você vai ter que baixar o link para abrir lá dentro, tá? Então, o link está aqui no box de informações, tá bom? Para você baixar o projeto e eu vou mostrar para vocês como colocar esse projeto dentro do DS, como configurar ele rapidinho para mandar cortar e já deixar configurado para toda vez que você precisar, se você quiser fazer várias dessas casinhas, a configuração vai estar prontinha e você pode fazer aí muitas delas. E se você quiser, com certeza, marca a gente no Instagram, tá? Porque a gente quer ver todos os projetos de vocês. Vai ser realmente um passo a passo e a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é como abrir esse arquivo, preparar ele para poder cortar e desenhar também. Aqui no box de informação do vídeo tem um link onde você vai baixar primeiro esse arquivo, tá? Ele está em formato SVG. Aí você vai abrir o seu DS e vamos juntas fazer aqui. Vem aqui em carregar, carregar imagem e aqui você pode buscar o seu arquivo. Abrir. Aqui já vai mostrar uma prévia de todo o arquivo, você clica em continuar, carregar. Agora a gente vai fazer alguns passos antes de mandar para o corte, os passos são esses. Vou diminuir o meu zoom aqui para vocês verem por completo a tela. Aqui no lado direito tem alguns grupos, né? São quatro grupos. Ao preparar esse arquivo para vocês, eu determinei quatro grupos com coisas diferentes para facilitar na hora da gente organizar aqui. O primeiro grupo é o grupo do desenho, o segundo grupo é o grupo dos vincos, o terceiro do corte e o último das folhas de acetato. Então, já que esse primeiro aqui é o grupo do desenho, a gente vai selecionar ele, vai vir aqui em cima em operação e vai mudar para caneta. Tá vendo que aqui na tela o que estava escuro ali, né? Estava com um preenchimento em preto. Agora está como contorno porque ele está mostrando aonde a caneta vai percorrer ali no seu desenho. O segundo grupo, que é o grupo dos vincos, a gente também vai selecionar e mudar ali em cima para vinco. O terceiro grupo, que é o grupo do corte, como base, né? O DS já coloca ali em cima em operação, ele coloca como corte básico, então a gente deixa desse jeito. O último também, que é o acetato, também deixa como corte básico. Para determinar os dois tipos de caneta, você vem aqui dentro do primeiro grupo. Você pode ver esses quatro desenhos mais preenchidos. Esses dois aqui, tá vendo? Parecem com esses. Tem esses outros também. Eu segurei ele segurando o control no teclado e quando eu clico aqui em cima, dá para ver a configuração da caneta, que por padrão já vem de ponta fina, que é exatamente o que a gente precisa para fazer esses quatro desenhos, então você vai deixar como está. Agora a gente vai mudar a ponta da caneta apenas dos outros, já que a gente vai usar uma caneta mais grossa ali para dar o efeito que eu estou procurando. E aqui eu selecionei todos segurando o control no teclado. Voltei ali na configuração e mudei para marker, com a ponta de um milímetro. Então agora eu vou desagrupar esses quatro grupos. Botão direito desagrupar, ou então você segue aqui a dica do atalho, que é Shift e Ctrl G. Seleciona o próximo, novamente Shift e Ctrl G, o próximo e este aqui também. E por último, esse grande grupo aqui onde estão todos dentro, também desagrupa ele. Agora é só a gente anexar essas peças para mandar para o corte. Você está vendo que eu deixei eles bem separadinhos aqui? É para facilitar nessa hora, porque você vem, arrasta o molde, seleciona tudo que está aqui, clica aqui em anexar. E vai fazendo isso com todas as peças. Arrastou, anexou, arrastou, anexou. Tomando o cuidado para que na hora de arrastar, você não acabe selecionando nenhuma outra peça acima, como essa daqui. Só essa daqui mesmo. Por isso que elas ficaram mais separadinhas aqui, para facilitar esse processo para vocês. Prontinho, agora você confere aqui do lado direito, se está tudo assim, ó, tudo anexado. Exceto essas quatro peças que sobraram, que são os três retângulos que a gente vai cortar o acetato, e esse último retângulo que não tem nenhum desenho, nenhum tipo de vinco. Então, essas quatro peças, elas são apenas de corte básico. Não é necessário que você faça o anexo delas. Pronto, gente! Agora sim, a gente vai mandar para o corte, e eu vou mostrar para vocês como eu escolhi fazer aqui. Vem em criar. Lembre de salvar o seu projeto. Casa de colorir. Vou escolher para cortar sobre a base. E aqui, ele já dividiu para mim todas as pranchas, né, para poder eu fazer esse corte. Você vai ver ali que tem umas que estão em cinza escuro, e outras estão em cinza bem clarinho. A diferença dessas é que quando eu fui fazer o molde, eu determinei que o cinza escuro era para ser a parte externa da casinha, né, para ser o lado de fora. Eu vou fazer toda a minha casinha em branco. Mas isso é para facilitar para você pensar. Talvez, se você quiser fazer uma casinha colorida, né, às vezes você quer fazer uma cor do lado de fora, uma cor do lado de dentro. Então, para facilitar nisso daí. Mas como eu vou fazer em branco, não importa essa divisão de cores mesmo ali da minha prancha. Agora, uma coisa que eu vou ter que observar aqui no meu projeto, é que, por exemplo, aqui na prancha sete, estão só aquelas folhinhas de desenho mesmo. Todos os outros desenhos da minha caixa, né, toda a decoração da minha casinha, eu estou fazendo com uma caneta de um milímetro, que é essa da caneta daqui, que ela é mais grossa. Já na folhinha de desenho, como eu quero que fique um desenho mais fino, né, porque ela tem muito mais detalhes, e precisa, assim, desse espaço para que a criança venha pintando por cima, então, eu vou fazer com uma caneta mais fina, que é de 0.4. Então, eu estou usando essas duas canetas para esse projeto completo. Então, aqui foi muito importante que essa prancha estivesse toda separada, para que eu usasse a caneta fina, enquanto todas as outras pranchas que têm desenho, eu uso a caneta grossa. Começando aqui pela minha primeira prancha, eu vou clicar em continuar, escolher o meu tipo de papel, e aqui ele já determina para mim o que eu vou usar. Nessa prancha, eu vou usar a caneta e a lâmina. Esse é o papel que eu vou usar nesse projeto. É o cardstock branco da Cricut. Coloquei na base de corte e na máquina. Aí, agora, eu pego a minha caneta, que, como eu disse para vocês, tem a ponta mais grossa, assim. Eu posiciono ali no suporte A, e a lâmina de ponta fina, que já está ali no suporte B. Com isso, a minha Cricut Maker começa com o desenho, e no mesmo processo, ela já faz o corte em seguida. E aqui estão as primeiras peças, com o desenho e o corte já. Como a gente está fazendo uma caixa, vai ser necessário fazer vincos. E a próxima prancha já nos orienta ali a escolher uma ferramenta de vinco para usar. E foi seguindo ali com todas as etapas. Aqui, por exemplo, com o desenho mais detalhado das páginas de colorir. Usando a caneta de 0.4 milímetros. Para fechar as janelinhas, eu vou usar uma folha de acetato da Cricut, que é essa daqui. Agora que eu estou com todo o material já cortado, a gente vai montar junto. São todas essas peças aqui. Eu vou começar montando aqui a base da caixa. Vou juntar essas duas peças, colando essa aba do meio. Essa parte que está desenhadinha assim, com essas duas peças, é aquela parte interna da caixa. Então, agora a gente vai virar essa peça, para colar aqui o acetato e a decoração externa. São três peças de acetato que a gente cortou. Duas mais finas, que fazem parte desse lugar aqui, e essa aqui, que é bem quadradinha, que vem para cá. O acetato da Cricut, ele vem com duas películas de proteção, tanto do lado interno, quanto do lado externo. Para remover, é só puxar desse jeito, está vendo? Acetatos precisam de uma colagem especial, que pode ser feita com fita dupla face, ou dessas colas em fita também. Agora eu colo por cima do acetato, essas outras três peças, que são a decoração externa da caixa, usando também a cola fita, ou a fita dupla face. Eu já usei também cola de isopor, que ela é cola de silicone frio, também dá certo, só que ela demora um pouquinho mais para secar. E aqui é o fundo da caixa, que você coloca essa peça aqui, para fazer um reforço assim como todas as outras. Agora a gente cola os dois envelopinhos, giz de cera de cá, páginas de colorir de cá. Você vai ver que tem uma marcação, nesses dois lugares, que mostra de onde o envelopinho vai sair. Se você colar o envelope muito na base, a caixa não fecha, porque aqui vai vir a base onde ficam as tintas. Então tem que ser a partir dessa linha aqui. Dobro o envelope assim, colei as abas ali embaixo, e agora eu vou colar posicionado aqui. A partir desse pontinho preto, como eu falei para vocês. Fiz igual do lado de cá. Agora, a gente já pode levantar essa peça, para colar a base aqui. A base ficou assim, agora a gente vai montar essa peça aqui, para colocar ali em cima. Começo dobrando as abas para dentro. Agora, a gente cola bem aqui. E ficou assim, olha. Lembra que a abertura ali, pequenininha, para colocar o pincel, ela tem que ficar bem no cantinho. Porque essa peça, se você colar ela de uma forma diferente, a abertura pode ficar de cá. Mas ela tem que ficar de dentro. Porque agora, a gente vai colar essa pequena pecinha aqui, bem aqui em cima, para dar suporte para o pincel. Basta dobrar ela assim, e colar bem aqui em cima. Pega os desenhos, e você vai ver que tem um buraquinho, bem na parte de cima, que você pode, se você quiser, passar um pequeno barbante aqui. E coloca aqui dentro do envelope. Antes de colocar o resto das coisinhas, dentro da caixa, a gente vai fazer o telhado, rapidinho, para finalizar. As peças do telhado, que também é a tampa da caixa, é essa, essa aqui que é a parte da frente, e a chaminé. Essa chaminé também serve para passar ali o pincel, se você tiver um pincel maior, para colocar dentro da caixa. Vamos começar montando essa chaminé. Você vai dobrar, as laterais assim, e colar essa pequena abinha aqui, para fechar desse jeito. Essas abinhas do pé, da base aqui da chaminé, elas ficam todas para fora desse jeito. Você já pode passar um pouquinho de cola nelas, e passa aqui por dentro do buraco. Colando as abinhas por trás, assim. Dobro o telhadinho para dentro, assim como eu estou fazendo. Essas abas assim também. E você vai vir com essa peça aqui por cima. Faça igual do outro lado. Agora sim, a gente finaliza colocando tinta, giz de cera, e pincel dentro da caixa. As tintas aqui no meio, o giz de cera. Agora eu já vou fechar, para colocar o pincel, depois que eu colocar o telhado. Porque aí eu posso posicionar o telhado aqui certinho, e encaixar o pincel aqui pela chaminé. Ela ficou desse jeito, como vocês já viram várias vezes também, no começo do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários, o que vocês querem ver nos próximos vídeos. Deixa um like nesse vídeo também. Toda semana a gente está aqui, com bastante novidades, usando a Cricut, e todo esse universo, com muitas possibilidades. Obrigada por ter assistido, beijo, até o próximo.